Salve, salve, rapaziada. Recebemos agora no Estúdio Show Livre uma atriz, cantora, compositora, mais conhecida pelo nome Madame Min. Mandei o salário 3, você vai fazer o que eu mandar. Agora, meu cachorrão, faz o que eu quiser, te tenho na mão. Massagem no pé, amassa, tira a sensação. Fica de quatro e beija, pede a razão. Vem cá, estou prestes a te hipnotizar. Não dá pra correr, nem resistir a minha vida. Vem cá, estou prestes a te hipnotizar. Não dá pra correr, nem resistir a minha vida. Te hipnotizar. Te hipnotizar. 1, 2, 3 Quando eu falar o 3, você vai fazer o que eu mandar. Agora meu cachorrão, faz o que eu quiser, te tenho na mão Massagem no pé, a máscara, tira a tensão Fica de quatro, beija, beija a razão Quando eu falo de três, 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 três Fica de quatro, beija, 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 beija Nem resistir além, vem cá, soube a estirar, tipo de noite Não dá pra comer, nem resistir além, tipo de noite Não dá pra comer, não dá pra comer Um, dois, três, 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 três... E aí, galera? Madame e minha aqui na área. A gente queria chamar vocês pra assistir o nosso show no YouTube e em todas as plataformas digitais. Tá muito maneiro. Vai lá, assiste. Não perde. Não perde.